do verão no razão rica uma no fiote ela quer fumar o beck gigante senta para os traficantes rica para os traficantes e rica uma copa dela quer fumar o beck gigante que bosta não consigo não é verdade rapaz eu tô trabalhando é isso vem cá é segredo desculpa desculpa a gente eu tenho que sair eu tenho que trabalhar aí enche o cu de cachaça olha essa porra saco mano não sabia de uma bosta eu daqui a pouco é nóis toquei toquei pronto peraí como precisa esse show aqui cara a 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 e oi 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 o oi 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 É muito bom Eu gosto disso É muito bom De dois pescoços Eita porra Nossa, seu tamanho, sua voz é grossa? Pô, tem que ir com o dentro, mano Pelo tamanho, sua voz grossa É uma porra, mano E o que é que será? É uma parada É diferente Ah, vou te tomar no cu, rapaz Ah, vou te tomar no cu, rapaz Vai tomar no cu Vai tomar no cu Vai tomar no cu Mano, porque eu não tô Tá precisando, velho Eu tô pesquisando esse mapa aqui A favela Aí tem 51 players online Mas só tem essa sala de 8 É que tem Não, eu não sei Tá cheia Tá bloqueada a outra A outra tá cheia É Só que eu saí de lá Só tem babaca Mas por que não aparece a sala cheia pra mim Vou te fazer uma pergunta A primeira vez que eu tô jogando Não tem outra sala Tipo a que tem BR Não, cara? Você explora essa aí O que eu posso dizer? Deixa eu passar a primeira vez que eu tô jogando, né? Tem só essa sala só que tem BR ou tem as outras também? Tem a minha Essa aqui é a minha primeira Só entra com convite Ah, tá Beleza Não, mas entra a 20 eu tô na sala privada Tem a minha sala que é nova Só entra lá com convite Só Entendi Meu Subiu Onde você vai me fui? Bom, onde você vai ser de vista de payroll aí? Aqui, subiu, subiu Tá subiu Ah, tô cansado Vou sentar um pouco Ih, eu sentei dentro de alguém Você é gigante, mano Ó o tamanhinho, cara Mano, o que que eu tô segurando? Ó, o que que eu tô segurando? Você tá segurando em escudo Nossa, eu tenho que fazer isso, cara Tá segurando em escudo e uma flecha aí Mano, você tá muito bugado Vocês estão sentados, eu tô toando Eu tô de quieto Ah, eu tô fuduando Iluminati Iluminati Tá chegando a ganhar Esse aqui é pra mereça Ó, só pela coisa Essa skin tá a coisa mais comum desse jogo Na moral E é chato É louca Eu tô mais bonita agora Por que que você só é um homem Com skin de mulher Porque, sei lá, mano Porque sim Bonito É, ué, eu vou colocar isso aqui de homem O homem todo é feio Olha isso daqui, ó Nunca vi isso, cara Mas agora é modelo de câmera, mano É a coisa mais genérica do velho Não é É respeito Será que é mesmo Meu nome é Gereg Fala a mesma coisa aí, Gereg Fala a mesma coisa aí, Gereg Eu acho que ele é mudo, eu não sei falar ainda Ai, uro Eu acho que ele é mudo, eu não sei falar ainda Ai, uro Ele tá copiando o velho Mas sabe fazer É, não sei lá Eu não sabia que era você, mano Que chato, esse maluco aqui, mano Qual foi? É, já entrou um bloqueado já Por isso que eu já bloqueei o cara faz uma semana Deixa eu ver quem é É, eu Acho que é player killer, alguma coisa assim Tem um lo-fi também, que eu já bloqueei ele Um cara muito babaca Ué Ué Que? 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 Que é o que, que é? Que? Que? Hum? É o que? Pô, você queria assunto da hora, mano É o que? Que? É o que? É o que, o que, meu? O que, velho? Que? Ah, tchau É o que, velho? É o menos? Obrigado.